E a receita de hoje é rondele com massa de pastel e recheio de frango. Primeiro passo é com a massa de pastel. Vou desrolar aqui um pouco. Agora vou espalhar requeijão cremoso por toda a massa. Pode colocar à vontade. Aqui eu já tinha esse peito de frango já temperado, né? Agora vou espalhar por toda aqui a massa. E pode colocar à vontade também. A quantidade que quiser. Se quiser bem recheadão, pode colocar. Aqui eu tenho 300 gramas de mussarela ralada que eu vou espalhar por toda aqui por cima. E se você já estiver gostando da receita, deixa like, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Ah, e deixa aí de onde você está vendo esse vídeo. Quero saber até onde esse vídeo vai. Agora aqui vamos enrolar a massa, vamos enrolando e tirando o plástico. Até enrolar ele completamente. E vai apertando assim, ó. É facinho de enrolar, olha só. Como é que é bem facinho. Agora eu só vou cortar aqui pra acabar de enrolar direitinho. E depois disso, eu vou enrolar ele nesse plástico filme e levar no congelador pra ficar lá uns 30 minutos. Pra ficar bem firme e bem mais fácil pra cortar. E com o mesmo plástico que veio enrolado a massa, eu vou enrolar aqui, ó. Bem enroladinho. Vou levar lá no congelador e daqui a pouquinho eu volto. Então, gente, aqui, ó. Eu deixei a massa na geladeira lá no freezer por meia hora. Aqui agora eu vou tirar. E vou cortar. Assim, ó. Aproximadamente, assim, dois dedos. Vou cortar com essa faca aqui de serra. Que é pra cortar bonitinho. Ai, 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 que eu não quero que fique feia a massa. Olha aí. Tá bonito, tá? Saiu esse pedacinho. Ó. Ó. Então, gente, eu já cortei. Já tá todas aqui já cortadinhas. Agora aqui nessa travessa eu vou colocar aqui molho de tomate aqui. Ó. Agora eu vou colocar assim. Tudo arrumadinho assim. Aqui eu vou colocar aqui. Agora aqui já depois de tudo arrumadinho, eu vou colocar o molho. Agora eu já coloquei todo o molho, eu vou colocar um pouquinho só de requeijão cremoso, assim, por cima. Depois eu vou colocar mais mussarela também. Agora eu vou colocar aqui. Agora eu vou colocar queijo mussarela por toda a travessa. Então, gente, agora aqui eu vou colocar o molho. Então, gente, agora aqui eu vou cobrir com papel alumínio. Vou deixar a parte do molho. Vou deixar a parte de temperada pra baixo. E vou levar lá no forno. Aproximadamente uma meia hora. Depois eu vou retirar esse papel e deixar gratinar. Então, gente, olha aqui, ficou pronto. Ficou 30 minutos pra cozinhar a massa, né? Depois retirei o papel alumínio e deixei assim gratinar, como está aqui. Então, gente, essa foi a receita de hoje. Eu espero que vocês gostem. Um beijo a todos vocês. E a gente se encontra aí nos próximos vídeos. E eu vou ficar aqui, ó, só saboreando. Beijos. Tchau, tchau.